Se o elétron, ele é tudo que a gente está olhando, tudo, você, o outro ser humano, cadeira, celular, animal, tudo que você está enxergando, tudo, tudo que você está enxergando, é composto por átomo, por elétrons, e ele pode se comportar na forma de frequência, ou na forma de matéria, conforme eu tinha explicado. Então, e o elétron, testado por Chirondigen, que eu já vou falar desse experimento da dupla fenda, viu que, dependendo do observador, Marilza, o elétron se comporta de uma determinada forma. Então, calma aí, se o observador, o que é observador? Por exemplo, você está olhando para o seu celular, você sabia que se você não estivesse olhando para o seu celular, o comportamento elétron que compõe o seu celular vai se comportar de uma forma totalmente diferente. Então, aí vem essa história que você cria a sua realidade. Por que você cria a sua realidade? Se você, como observador, você cria, modifica o movimento dos elétrons que compõem qualquer coisa que você olha, então, você tendo o conhecimento correto, você pode alterar a frequência dos elétrons de qualquer matéria, e aí deu-se o nome de criar a sua realidade. Então, resolveram fazer um teste mais high-tech, vamos dizer assim. O que fizeram? Vamos testar se isso aí é verdade. Bom, existem vários experimentos, vou contar um aqui para a gente poder iniciar. pegaram-se CDs, isso é um teste bem mais recente, pegaram CDs, Marilson, CDs em branco. Só que ninguém sabia, ninguém sabia qual CD era em branco e qual CD estava gravado. Ah, Tiago, por que ninguém sabe? Porque eu te falei, o pensamento cria a realidade. Se o cara mandasse a maquininha fabricar lá e ele soubesse que vai estar fabricando, o colapso da função de onda dele, o pensamento dele já ia alterar o comportamento do elétron. Então, para ser neutro, construíram uma máquina que ia colocar de modo aleatório, produzir CDs gravados e CDs não gravados. Aí pegaram os CDs e colocaram para venda. E tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Ah, esse aqui é o CD de Javan, esse aqui é o CD do Caetano Veloso. Só que no momento que a pessoa pegava o CD e acreditava que aquele ali, ninguém duvidava que aquele CD ali não estava gravado, ele botava lá e o CD começava a tocar. Por quê? A pessoa colapsou a função de onda dos CDs. Entendeu? Entendi. Não sei se você conseguiu entender. Outro experimento também, pegaram os celulares também, que acreditam que o celular só funciona, só liga, porque a gente acredita 100% que o celular liga. Mas pegaram os celulares e entregaram na mão de ídios, de aborígenas que nunca ouviram falar em celular, e na hora que ele apertava o botão não acontecia nada com o celular. Entendeu? Entendi. Então, através desse experimento, ficou mais do que comprovado que só o fato de você observar, Marilza, já muda toda a estrutura. Pode ter certeza que se você... Pode falar. Isso tem a ver com a experiência da dupla fenda? Porque o Alexandre Souza, ele falou assim, Tiago, fala da experiência da dupla fenda. Tá. Mas tem um vídeo que eu coloquei aqui no meu canal, que ele é extraído do filme Quem Somos Nós, recomendo a todo mundo assistir. Aliás, Marilza, para você aprender legal sobre mecânica quântica mesmo, desse ponto de vista que a gente está vendo agora, eu vou te passar o filme Quem Somos Nós, para você completar. Você vai gostar muito. Tá. Eu tenho certeza que você vai... Porque é muito bom. É muito elucidativo. Tá bom. Então, tem um vídeo aqui no meu canal explicando o experimento em detalhes da dupla fenda. Mas vou falar a respeito se eu... Deixa eu ver se tem alguma foto aqui para poder elucidar. para eu poder não contar apenas com a minha fala, mas eu vou contar com a imagem. Eu não estou conseguindo ver os comentários, tá? Porque eu estou concentrado aqui, amostrando e explicando aqui. Eu posso ler o vídeo para você. O Alexandre Souza pergunta aí, como fazer para colapsar a função da onda? Tá. Eu posso explicar. Deixa eu explicar o experimento da dupla fenda, que é tão... Não tem só o experimento da dupla fenda, não, tá, gente? Tem o tunelamento quântico, tá? Existem vários experimentos bem bacanas também que mostram o comportamento do elétron. É que o da dupla fenda é o mais... É o mais badalado. Mas existem vários outros experimentos tão bacanas quanto. Enfim. Nossa, eu poderia discorrer aqui... Aliás, Mariluza, tem história a dar com pau, entendeu? Tem bastante esquisitice que você ia ficar impressionada. É. Entendeu? É, o experimento Filadélfia, do tunelamento quântico, o gato, ele tá vivo ou tá morto. Experimento da bota. Comunicação no local. Entendeu? É bem... É bem... É bem interessante. Que explica até a questão do voodoo e tudo. Por que que acontece, por que que eficaz é... Só que para não perder, porque é muita informação que tem que passar. Eu não quero me perder aqui no raciocínio, senão eu vou embolar tudo e vou confundir tudo. É, muita coisa. Muita informação mesmo. Muita informação ao mesmo tempo. Mas, ô Mariluza, eu, assim, eu nunca tive a pretensão de me explicar, ensinar alguém sobre mecânica quântica. Eu tô conseguindo, pelo menos, ser claro no que eu tô falando? Tô conseguindo explicar direito? Tá sim, com certeza. Porque eu tô aqui... Aqui tô pisando o pé no acelerador, tô falando um monte de coisa aqui. Eu não sei se as pessoas estão me entendendo. Eu tô falando de uma forma bem suave. Entendeu? Não, tá dando pra entender sim. Porque, gente, existe... O difícil é dificultar. Aliás, o fácil é dificultar. O difícil é você facilitar. Então, eu gosto de falar de forma simples, do jeito que eu tô falando. Porque todo mundo tá entendendo. E essa é a ideia. Pra não esconder o conhecimento de ninguém. Conhecimento não ficar restrito a ninguém. Então, vamos lá. Você tá conseguindo ver essa imagem aqui, né, Mariluza? Tô. Imagina que isso aqui fosse canhões, né? Foram disparadores. Essas bolinhas aqui são os elétrons, correto? Certo. Você tá vendo aqui que esse olhinho aqui é como se fosse o observador. Como se fosse você olhando pro seu celular, ou olhando pra sua filha, ou olhando, sei lá, pra rua, ou olhando pra qualquer coisa. Certo. Aí, tá vendo, ó. Com o observador e sem o observador. Isso aqui é só um exemplo. Com o observador, os elétrons se separaram. Tá vendo? E cada um escolheu por onde passar. Passou pela primeira fenda e passou pela segunda fenda. Logo, fez duas fendas. Então, isso é o que se espera. Certo? Agora, quando não tem um observador, ele se comportou da forma de onda. Aí, o que que ele fez? Ele passou pelas duas fendas ao mesmo tempo. Tá? Passou pela fenda ao mesmo tempo. Quer dizer, se subdividiu. Porque a mecânica quântica fala que só tem um elétron. Ele se subdividiu. E, depois de ele ter passado pela dupla fenda, olha quantas fendas ele fez. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, sem o observador aconteceu de um jeito, e com o observador aconteceu de outro jeito. Lógico, gente. Eu tô falando de uma forma aqui bem simples, tá? Eu tô falando dessa forma pra poder entender. É lógico que o negócio é bem mais complexo que isso. tá? Então, vamos lá. Então, você viu aqui, o Marilza, que esse experimento aconteceu realmente. Foi usado câmeras, foi usado observadores, e cada vez que se fazia um experimento com uma pessoa observando, com a câmera observando... Aliás, esse experimento foi tão sinistro que aconteceu o seguinte. Pegaram uma câmera e filmaram. Ninguém sabia o que que aconteceu. Se passou como onda, se passou como partícula. Ninguém sabia. Olha que engraçado. Se o cara que pegasse o vídeo acreditasse... Não, eu quero que ele se passe como partícula. O vídeo que ele veria seria como partícula. Só que... Ou... Só que... Foi filmado como onda. Entendeu? Como é que ele virou partícula? E nesse caso, o elétron voltou no tempo pra poder atender o pedido da pessoa. Entendi. Então, o elétron pode até voltar no tempo dependendo do pedido da pessoa. Então, gente, teoricamente, por esse experimento que é totalmente observado, isso aqui não é teoria, esse experimento aconteceu, o experimento realmente foi observado, tá? Dá margem a você ter uma interpretação que você pode criar tudo à sua volta. Aí começa a mecânica quântica como a gente aprendeu, preconizado pelo Helio Couto e outras pessoas mais. Entendeu? Então, deixa eu fechar aqui que eu parei a minha explicação. A influência que isso aí tem na nossa vida no dia a dia. Vamos lá. Antes disso... Antes disso... Não, aliás, eu vou responder primeiro. Essa é a tua pergunta, né? É. A influência que isso tem no dia a dia. Vamos lá. Bom, você entender que você... Tudo que você é do momento que você acorda e tudo que você faz está sendo criado pela sua mente te permite se você não está gostando do que você está obtendo você mudar a sua postura e logo você chegar o mais próximo a aumentar a probabilidade de alcançar aquilo que você queira.